Vou invadir a ilha deles, invadir Tô querendo picareta quando eu preciso E... Shazam galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo, meu Dessa vez eu tava pra vocês, mano, Bad Wars Que é aquele minigame parecido com o Ego Wars, belezinha? E é o seguinte, tá eu a Duda e nós tá com disfarce de cama Mano, isso aqui foi uma das melhores partidas que eu joguei de Bad Wars Então eu espero no fundo do coração que vocês gostem, mano, se vocês gostar Rebenta esse like aí, rebenta a boca do balanço e tem tudo E até o próximo vídeo, eu vou deixar, falou e... Bom vídeo, fui! Oito, velho, se você gosta desse minigame, não esqueça de deixar aquele like boladão Pra eu estar continuando trazendo esse minigame muito bom aqui pro canal, beleza? Dessa vez eu tô aqui novamente junto com a Duda E dessa vez ela vai... Você viu, né? Ela tá aqui, né? Ela vai fazer o disfarce da cama Porque Bad Wars, pra quem não sabe, tem que proteger a cama Então ela vai se fantasiar de cama pra logo eles não atacarem a nossa cama É... não sei o que vai dar, mas existe um vídeo aí pra ver se vai ser bom esse disfarce Tá fantasiado de cama Azul com vermelho, mas é isso aí Bora pra nós pegar o... 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 Pegar o que mesmo? Nossa... ué? É de dois players nessa partida? Não, o cara quitou, quitou Então, mas... ah, tá Não tem problema, vai ficar do mesmo jeito Vai ficar do mesmo jeito, vai ficar com... que esse disfarce que tem que dar muito certo Taca aí Taca aí o trem aí, porque agora você sabe... Bala Deixa eu pegar aqui já da espadona Sobrou dois, vou pegar um no It's a Trap Por causa o cara vem aqui e ele fique na... na cegueira E se funcionar, né, cara? Porque às vezes tá meio bugado, meio não pega às vezes Né? Às vezes meio buga tudo aqui Mas enfim, eu preciso pegar uma espada Só uma espadinha e a bala Eu já tô com uma Eu já tô com uma aqui Eu vou pegar mais blocos, vou precisar de mais blocos Esse é o verde Ah, por enquanto... por enquanto nenhum ameaçou Vai ser o verde ou algo? É, acho que é bom, né? Acho que o verde seria mais fácil Já que eles estão indo direto atacar Estão deixando a ilha dele muito, muito livre Então seria bom nós iremos pra lá Acho que seria a melhor escolha mesmo é nós iremos pra lá É, hein, bom Então vamos direto lá pro verde Acho que o verde seria o alvo mais fácil, mano Eu acho Você quer ir pra lá junto? Eu vou junto contigo Você já destrói o verde aqui? Ai, eu peguei o diamante sem querer, tá? Tinha dois Peraí, peraí que eles não sabem Vamos com cautela Pera, não, pera Vermelho tá fazendo ponte pro nosso gerador de diamante Eles podem vir pra cá Você quer ir lá proteger, mano? Eu fico aqui proteger, mano Beleza, tá Eu tô indo pra lá Não sei se o verde viu Acho que o verde não viu ainda É, o verde tá em batalha Eles nem viram ainda Eu vou rapidão aqui, mano Eles nem vão ver porque eu sou uma cama Ele fala, nossa, é a cama deles mesmo, não é mesmo? Então eles não vão entender nada Eles vão entender nada do que tá acontecendo Nossa, o verde não viu mesmo O verde não viu mesmo Vamos rapidão Só que é aquele balão de fogo no vermelho Eles estão correndo O verde não viu Não De boa, de boa O verde tá vindo, o verde tá vindo Vai ver, quebra o madeira, quebra o madeira Quebrei Quebrou? Boa Já foi o eliminado aqui no verde Pai do céu, os caras vão vir em bala aqui no meio O verde tem só mais um O verde tem só mais um daí Tem mais um só, né Deixa eu guardar a esmeralda que eu peguei dele aqui Que era quatro Tá bom, tá bom Vou pegar a maçãzinha dourada Comer aqui Beleza, tô seguro, tô seguro Aqui o vermelho desistiu pro diamante Existiu? O verde já foi pra guaba Já foi eliminado já o verde Já não tem mais verde Agora é vermelho contra azul É três contra nós, mo Beleza É três contra nós A gente vai trancar de boa Porque nós é nós Nós é PVP zero É, rapaz Quem viu e pensa Ó, o vermelho eu acho que ele vai vir pra cá, hein Ele vai querer pegar essa nossa Essa que eu fiz aqui Isso Olha, eles estão tentando ir lá destruir Sendo que eu já destruí o verde Ih, rapaz Olha, eles vão querer pegar a minha ponte que eu fiz pro verde Porque não deu pra eu destruir Porque eu fiz a tesoura E vim pra cá Invadir nós Mas vem Fica aqui perto, tá, mano? Porque se eles vim em três É perigoso Se eles vim em três É perigoso Mas vem pra essa ponte Já tá com aquela do balão Ah, já tá aqui com o upgrade já O quê? Ah, já tá já cinco Você tem algum diamante, mano? Tenho dois Dois Lança aí Dropei Eu peguei? Peguei Já dá pra dar pro grande Aí, ó Aí, fi Só preciso pegar um pouquinho mais de ouro Pra pegar a parte de Sete pra mim Beleza Eu já tô É, eu tô fulgor ainda Porque aqui nós é humilde É humilde, mas é Eu precisava pegar ferme Então eu preciso pegar gold Eu sei Eles tão lá no meio pegando Ó, eles já tão É, eles só não tão upados Mas enfim, acho que Tá tranquilo É que era no meu Bed Wars Não adianta ter esmeralda E não ter feito upgrade De nota base O que te deixa forte É o upgrade Exatamente Eu vou pegar um golem, mano Vou pegar um golem Vou pegar um golem Vou pegar um golem Vou pegar um golem Vou deixar ele aqui na redondeza Quero ver quem Quem que vai ser o macho Que vai entrar aqui com o meu golem Vai ter Não tem, não tem Vou deixar o golão aqui, ó Não tem macho Ih, rapaz O golem é perigoso Tô com Falta um Um gold pra mim só Agora ficou sério Eu gosto Ih, agora sim Acho que isso aqui vai ser bala A gente não vai ganhar easy Só tô pegando mais um zyre Aqui eu vou pegar A bolona de fogo O vermelho tá tentando Pra coisa de diamante Qual do diamante? Do outro lado lá? Do nosso aqui Do nosso Aqui, esse daqui Eu vou fazer upgrade Senão eu vou perder tudo Mas eu tô indo aí Te ajudar Já tô aqui, já Já correu, já correu Correu? Correu Meu Deus, que lixo Aqui, bola de fogo Calota de matar Meu Deus Eu jurava que era a única coisa que eu falava bola de fogo Que eu não sabia nessa música O cara não sabe o que fazer Eu precisava de De um arco e flecha O arco e flecha era o canal aqui Pra nós se proteger Mas não tem problema Deixa eu ver por onde Deixa eu pegar uma armadura de ferro Eles tão com um a mais E eles não querem vir Meu Deus, mas são bem burros Não é, mãe? Eles não querem vir Acho que nós vai ter que acabar invadindo a base deles Também tô achando Tô achando que nós vai ter que invadir bem louco Só nós se equipar melhor Sim O que nós tanto precisa? Quantos dimas você tem aí? Tô com dois Tô com três Tanto de oito É oito ou dez, né? Pra dar o progredo na armadura Dez Tem algum de minério que é bom? Será? Acho que é bom, né? Pegar o miner Miner não O que é de minério? O que é de minério? O que é de minério? Quero ver se ele é macho pra vir aqui me enfrentar Vem, fi Quero ver se tu é macho pra vir Tem cara de vermelho que tá FK na ilha deles Ah, tá Nossa, me combou muito Nossa, eu não consigo Ah, matei Quase foi nossa Deixa eu arrumar meu teclado aqui Que meu teclado começou a bater Eu comecei a bater no meu celular Que tá aqui do lado também Merdeza, ficou uma confusão Enfim, eu tô com cinco Você tem quanto aí, mãe? Eu tô com cinco Não, só um cara caiu no rode Não, eu taquei ele Ele pra fora Eu vi só de longe aquele bicho Meu Deus Deixa eu vir aqui Ele tava aqui paradão Que bicho Que bicho, que bicho Deixa eu ver se eu consigo pegar um arco Não, ainda não Deixa eu ver aqui O que eu posso pegar Eu tenho cinco Deixa eu guardar aqui Tô com seis diamantes Seis? Se tu pegar mais um já dá pra O vermelho tá vindo O vermelho tá destruindo a nossa ponte Ah, ele tá destruindo a nossa ponte? Nossa senhora, mãe Acho que você errou um pouco Só um pouco assim Um pouco, tá? Então, eu não tenho culpa se ele tá se mexendo Tá, sei lá Talvez seja um pouco vesgo Vou pegar TNT Porque eu vou levar TNT lá também Tu tá com quanto de diamante? Tô com cinco Me dá aí que eu tenho sete Eu tinha guardado um no bão Ó, taquei Pega lá Pega lá Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar uma Ender Viu? Peguei assim Já tem Esmeralda Tá nascendo Esmeralda aí já Eu vou comprar uma Você está nascendo? Já está nascendo Esmeralda Seis compram sete, né? De diamante Seis compram sete de diamante Seis compram sete de diamante Se eu esperar nascer mais um então Eu vou comprar um sete de diamante E vai ficar bom Nossa Já vai ter um sete de diamante Eu aqui mal na humildade Ah, mãe Eu ia fazer o que? E nós vai ter que usar a ponte do azul Que nós vai ir lá pro verjo Pra ir lá pro meio Pegar Esmeralda Entendi Porque acho que o outro não vai deixar no exílio Vai ficar ali plantado ali Pegar uma cegonha pegando diamante Eu acho Por que cegonha? Ah, sei lá Cegonha não fica plantada? Não Ah, não É avestruz, né? Por que avestruz? Ele enfia a cabeça no buraco E fica lá plantada Ah, tá Isso pra ti ia ficar plantada É, ué Tá lá Parado Não fazendo nada Da vida, ué Tô mentindo? Não Tô Tô Oxi Mas é só quando ele tá assustado Não é assim O cara tá assustado lá E tá parado porque ele tá em choque Entendi, bebê É, eu tô falando Enfim, já peguei aqui Eu vou poder pegar aqui minha parte de Dima Eu botei haste, né, gente? Beleza Deixa eu pegar aqui Tô indo pro meio e pegar a esmeralda Vai pro meio? Sim, eu tô no meio Não, pera Tem gente do vermelho lá no meio Eu não sei se eles tão fortes Não, não tô não Bom Não tão nada, ó Pode ver É igual que eles tão pegando diamante Entendi Só que eu não vou conseguir Não, mas é que eles podem ser E tem de Dima Só que eu não vou conseguir lá Porque o cara não vai deixar ele lá Não, ele tá fugindo Ué? Esse cara tá muito fraco Esse cara tá fazendo O que esse cara louco que é? Ué, ele correu Ué? Retardado Ele correu Que besta Enfim, dominei aqui o diamante de novo Isso Meu Deus, é tão fraco assim Cara do vermelho tá aqui Protege Você consegue proteger? Protegi Droga Ele tá com Dois de vida Três Ele vai ter que vir pra cá Aí matou Ah, Fih Me respeita, homem Me respeita, por favor Nossa, cara Me roubou legal Que agora nem mais já é Meu Deus do céu Cuidado Peguei as esmeraldas do cara Do vermelho tudo Eu coloquei Você tá colocando o void? Eu coloquei Eu coloquei Eu quero pular o void O cara falou Que essa beijo Eu morrer mesmo Adeusida Tipo isso Meu Deus O cara do vermelho É porque quer vir aqui Fica aí Se eles ficarem ainda aí Eu vou invadir a base deles Ele tá vindo de novo Ele acha mesmo que vai empeitar Ele acha que vai empeitar Você acha que vai empeitar? Você tá perdendo espada E coisa aqui, mano Só isso que tá acontecendo com você Só tá perdendo coisa Deixa eu ver se eu consigo Ir lá na ilha dele Correndão Vou invadir a ilha deles Invadir Quebrei Primeiro picareta Quando eu preciso Primeiro picareta Quando eu preciso Matei um Cadê o outro? Matei o outro Rapaz do céu Ah, quebra Cadê a minha picareta Vai, quebra Quebrei a cama deles Quebrei a cama deles, amor Cadê você? Amor? Meu Deus Ela caiu, gente Meu Deus Socorro Deixa eu matar Enfim, galera Como vocês viram Deu problema aqui no Skype Da Duda Então ela teve que iniciar o Skype Mas enfim Como vocês viram Eu destruí o vermelho inteiro Eles tão sem cama Mano Só tá dois agora dos caras lá Eles sofreram no baguá Contra a minha ali, mano Se tivesse uma maçãzinha Eu tinha acabado com o time deles inteiro Mas enfim Não tem problema Pelo menos nosso objetivo Ela conseguiu Que foi destruir a cama Que esse disfarce Tá, bau Esse disfarce aqui Acho que foi o melhor disfarce Tô vendo onde é que tá o outro vermelho O vermelho deve estar lá na base com medo Foi muito louco, amor Perdeu de ver Perdeu de ver Eu perdi mesmo Perdeu de ver Cheguei, botei, tentei explodir Matei dois Subi em cima do negócio Quebrei Entrei na cama deles Quebrei Aí eu morri Meu Deus, amor Que estratégia foi essa? Sei lá Sei lá o que tá acontecendo comigo Eles tão indo pro amarelo Eu tô indo pro amarelo Eu vou lá na ilha deles Pegar as coisas deles, então Porque Eles nascem lá, né Dá pra eles pegar Ah, eles tão Ah, eles tão querendo voltar Vamos ver quem é mais rápido, então, mano Vamos ver quem é mais rápido, então, maluco Vamos ver quem é mais rápido, então Cadê o cara? Cadê o cara? Tá aqui Caraca, oito kills Só um cara fica na minha frente Com nove Mas, mano Essa partida foi louca demais, velho Foi mesmo Se você gostou disso aqui, mano Já não esqueça de deixar aquele like Poladão Porque foi muito bom, velho Isso aqui É o disfarce da cama E o jogo me cortou ali, né Mas isso aí Foi o disfarce da cama Eu espero que vocês tenham gostado Mano, se você quer que eu traga vídeos maiores De Bad Wars junto com a Dodo Ou junto até com outra pessoa Com o João Com o Loki Sei lá Com a galerinha que aí Sempre nós estamos gravando Então deixa aquele seu like boladão Pra eu estar Continuando trazendo vídeo assim Com disfarce Eu posso estar fazendo disfarce de Village Outras coisas também do Minecraft Basta você comentar aí E dizer qual disfarce Você quer que eu traga Aqui nesse minigame Bad Wars Que é do Hypixel Se você gostou desse vídeo Não deixe aquele like boladão E até o próximo vídeo É o molecha Falou e fui Nya Tchau Tchau